Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal Perfume Nossa de Cada Dia trazendo um perfume que não é falado na internet eu conheci já faz um tempão e agora dá pra falar dele porque ele é um perfume que a gente não pode usar no calorão até dar se for uma noite não tão quente, mas eu acho que fica melhor eu acho, não tenho certeza, que fica melhor usar em dias mais frescos, em noites mais frescas e eu trouxe aqui, eu quero saber se vocês já conhecem, quem aí já conhece, comenta qual foi sua experiência com ele, o que você achou eu estou falando do Obelisk Nuit, de água de cheiro nacional, gente tá aqui, olha, que vem neste frasco, lembra bastante o idile, né? o frasco, assim, ó, tá vendo? Vou colocar bem assim pertinho pra vocês verem, ó vem nesta caixa, assim, ó, bem noturno, né? uma coisa bem baladeira, mas eu acredito assim, gente, um perfume pra quando a mulher, ou o homem, né? está se sentindo assim, ó, tampa, tá vendo? quando a pessoa está se sentindo romântica é, mas também ao mesmo tempo poderosa então eu vou borrifar aqui pra vocês verem, olha, é um borrifador muito bom, viu? é um perfume, realmente, é, ai, não tem como, gente tem que usar em dias mais frescos, sim tem sim o que que ele é? o que que a gente sente quando borrifa? eu já testei bastante, tava esperando um dia aí um pouco mais fresco pra testar e mostrar pra vocês ele é um floral frutado ambarado a gente sente bergamota é, rainha da noite, né? nossa querida flor âmbar tem também, na saída, vagas vermelhas e a gente sente logo na saída essas vagas vermelhas trazendo essa parte frutada bem suculentinha bem gostosa bem apetitosa essas vagas vermelhas não são por exemplo, se você colocar romão pode ser até uma vaga vermelha aí, viu, gente? não é é, eu até marquei aqui, olha groselha e framboesa então tem essa parte doce groselha, framboesa por isso que eu falei uma coisa romântica é, uma coisa mais doce porém, com um poder também da floralidade então tem aquela coisa bem eu acho que um romântico nossa, eu tô muito acho hoje tenho certeza um romântico mas um romântico atual não aquele romântico bobinho, não um romântico atual é, o que que a gente tem mais aqui? esse ambarado ele traz um adocicado mas um adocicado não exagerado é um perfume noturno, gente não é à toa que ele se chama Obelisk Nuit realmente não, se você quer usar durante o dia você usa mas jamais sob o sol ah, não dá vai perder a beleza ele fica bonito realmente é, com uma roupa bonita num momento assim mas a dois se você quiser ou não ou não também é, numa balada pode ser mas sabe aquela balada mais comportada mais romântica combina mais eu combino mais ao ar livre também pode ser um barzinho um pub sabe uma coisa mais intimista eu acho combina mais na minha opinião combina mais você conversando a pessoa mais perto sentindo esse cheirinho essas vagas vermelhas misturada com floralidade misturada com esse ambaradinho gostoso sabe fica convidativo um drinquezinho eu acho que é mais esse clima eu digo que é mais esse clima muito bom da água de cheiro eu mostrei o dia que eu comprei eu estava em Ourinhos ainda lá na filial de Ourinhos gente e assim muito gostoso realmente quem tem assim por exemplo se você gosta não é que ele é parecido não viu gente mas se você gosta do Lanui Tresor você pode gostar dele mas não do Eau de Parfum de algum Flunker porque ele não tem café ele não tem esse cheiro não viu mas ele vai nessa vibe aí desse docinho desse floralzinho mais ah gente mais delicado sabe tem essa rainha da noite mas não é intenso não é tudo bem leve bem bem trabalhadinho viu a fixação na minha pele não foi lá aquelas coisas tem que passar bastante borrifado umas 20 borrifadas aí vai ficar ali umas 6 7 horas não no friozinho umas 7 horas no calor vai sumir logo porque vai nossa não vai aparecer vai ficar feio vai ficar sabe assim aquele perfume doce sem característica vai ficar aquele cheiro doce sem característica nenhuma sem evolução nenhuma do começo ao fim a mesma coisinha doce sem graça acontece muito né e com esse aqui não se você usar em época fresca em noites mais frescas mais frias aí sim você vai sentir a evolução vai sentir sabe as facetas é muito gostoso muito gostoso o mesmo mas não é um perfume que você vai usar é se você der muitas borrifadas você pode até chegar chegando mas passando ele agora daqui uma meia hora ele vai começar a dar uma caidinha vai começar a dar uma caidinha vai deixar a hora vai deixar uma hora mas não é aquela hora do chegar chegando não por isso que eu digo balada balada mesmo não dá é mais assim pra aquela coisa mais calminha pra um jantarzinho sabe até entre amigos sabe aquela coisa que não agride mas que marca a sua presença é isso gente o Belisque Nuit é sensual é gostoso pra quem quer chamar atenção mas não é de todo mundo é de algumas pessoas quer marcar presença num grupo menor não no lugar todo é assim é pra isso que ele serve sabe porque tem perfumes pra todos os tipos esse é pra esse momento esse é pra esse estilo de pessoa quer chamar atenção mas não pra pra um lugar todo não quer parar o lugar tem gente que não quer pelo menos não naquele momento né pode ser que em outros momentos essa pessoa queira nesse momento ela não quer ela quer naquele sabe ah não hoje eu tô afim de de ficar na minha mas com o meu grupo ou então só com uma mais duas pessoas numa festa em família isso é bem legal bem gostoso também a gente tem que pensar nesses momentos aí que não dá pra ser bem expansivo não que pode numa festa pode atrapalhar uma reunião gostosa assim pode atrapalhar e enjoar as outras pessoas né é muito gostoso é muito gostoso viu você já conheceu converse aí vamos ler os seus comentários lá no Claudinha responde me diz aí a sua opinião a respeito desse perfume tá deixe seu like se inscreva no canal logo teremos mais sorteios fizemos um sorteio ontem né pra quem não tá vendo esse vídeo aí mais adiante ontem foi 22 de maio de 2023 fizemos sorteio de dois perfumes e mês que vem teremos mais sorteios então se inscreva aí e vem fazer parte dessa turma maravilhosa um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia e aí e aí e aí Obrigado.